Olá, eu sou a Carol Basílio e esse é o Minuto Finanças. Você já ouviu falar em dinheiro emocional? Muitas vezes nossas emoções como ansiedade, tristeza, euforia, influenciam diretamente nos nossos gastos. Compras por impulsos podem ser uma forma de você tentar lidar com esses sentimentos. Mas no longo prazo você sabe que isso pode gerar um grande endividamento e muitos arrependimentos. Então aprender a reconhecer o seu estado emocional vai com certeza melhorar as suas tomadas de decisão na sua vida financeira. Então evite fazer dívidas de uma hora para outra sem pensar direito. Espere sempre até o próximo dia. Sempre lembre que o teu dinheiro merece o teu comprometimento.